Essa semana eu passei em frente a uma casa lotérica e fiquei impressionado com a quantidade de pessoas apostando na loteria, como sempre é comum, né? Eu já fiz isso também. Hoje em dia eu não jogo mais nas loterias. E me veio o insight de gravar um vídeo para dizer para as pessoas a fórmula secreta de ganhar na loteria. Porque o que acontece é que tem muitas pessoas que ganham na loteria, ficam milionárias, e cinco anos depois elas voltam a ser pobres novamente, porque elas têm uma consciência de escassez, de carência muito grande. Então, para mim, a fórmula de ganhar na loteria da vida é investir em conhecimento, é investir em autoconhecimento, é se empoderar. Ou seja, é um bem que ninguém é capaz de tirar de você. E aí quando você é empoderado, consciente e próspero mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, quando o dinheiro chegar nas suas mãos, aí sim você vai fazer com que ele gere também abundância, gere benefícios, gere prosperidade para você e para a humanidade.